Hoje eu trago a técnica de visualização mais poderosa para manifestar qualquer coisa que você deseja na sua vida. Muitas pessoas praticam a lei da atração, mas a maioria não consegue ter bons resultados porque não conhece essa técnica. Talvez você já tenha assistido ao documentário O Segredo, e aí você aprendeu que precisa fechar os olhos e se visualizar dentro de um carro novo ou dentro da sua casa própria, mas na prática você já percebeu que apenas isso não é o suficiente. Não basta simplesmente pensar em algo e esse algo, puff, se manifesta na sua frente. Não, é preciso saber como visualizar, o que pensar, o que sentir e como fazer com que a mensagem seja transmitida ao universo com a frequência certa para acelerar o seu processo de atração. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou compartilhar com você o procedimento exato para entrar no estado de visualização e começar a manifestar qualquer coisa que você deseja na vida. O que você precisa fazer é entrar em um certo estado vibracional. E aí você vai ser capaz de manifestar o que deseja na vida usando o processo de visualização. Como funciona é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é ter clareza sobre o que você deseja na sua vida agora. Pode ser o carro dos seus sonhos, pode ser dinheiro na sua conta bancária, pode ser o emprego que você realmente quer. Ou mesmo o amor da sua vida agora. Como entrar no processo de visualização? A primeira coisa que você deve fazer antes de começar é respirar profundamente. A respiração é fundamental. Respire fundo, bem devagar. E depois bem devagarinho vai soltando também. E você vai ver que a sua mente vai começar a ficar mais calma. Continue respirando profundamente até que você esteja completamente relaxado. O processo de visualização não funciona se você não está perfeitamente relaxado. Lembre-se que o que importa não é meramente o que você pensa, mas sim como você se sente. E então se você estiver ansioso ou estressado, a visualização não vai funcionar do jeito como você deseja. É preciso se acalmar e a forma mais fácil de fazer isso é através da sua respiração. Depois de se tranquilizar, é hora de começar a visualizar. Então no processo de visualização, você pode fechar os olhos se você preferir. Agora o que você vai visualizar é o seu objetivo específico. Seja muito específico. Por exemplo, se for um milhão de reais, veja os números, veja o dinheiro. Sinta esse dinheiro como se já fosse real. Pergunte a si mesmo. Onde eu estou vendo isso? Está no meu extrato bancário? Está em dinheiro vivo? Veja os detalhes. Agora coloque-se na cena. Visualize-se olhando para o extrato bancário ou para a pilha de dinheiro. Coloque-se nesse lugar. Veja aquilo que você quer como se fosse um filme e você estivesse na cena. Se você quer um carro, imagine que você pega a chave, você vai andando até a direção do carro que está na sua garagem e aí você abre o carro, liga ele e sai dirigindo. Visualize-se o que você quer que se manifeste. Agora vamos para o elemento crucial que a maioria das pessoas deixa de fora, que é a emoção. A emoção é a chave para manifestar. Quanto mais emoção você colocar na visualização, mais rápida a manifestação vai acontecer. Você pode fazer a si mesmo algumas perguntas para aumentar a emoção. Pergunte a si mesmo, por que isso é importante para mim? Como eu me sinto estando aqui? Como isso me faz sentir? Qual é a sensação de realizar esse pedido? Continue fazendo essas perguntas e sinta as emoções crescerem. Sinta a satisfação, a alegria, o alívio, o orgulho, a paz. Sinta aquilo que você vai sentir quando o seu pedido se manifestar. Mantenha a sua visualização por um, dois ou três minutos, o quanto for necessário para sentir a emoção. É preciso que a visualização seja acompanhada por uma emoção, porque é isso que traz o pedido para esta realidade. Após a visualização, respire profundamente, volte a relaxar e conclua o processo. Agora eu vou trazer outro ponto crucial que muitas pessoas se esquecem. Depois de visualizar, é preciso soltar. Tem que soltar. Você não pode ficar ansioso para que o pedido se manifeste de uma vez. Liberte qualquer expectativa de resultado. Confie no universo. Deixe acontecer quando tiver que acontecer. Esteja grato pelo que vier ao seu caminho. E fique presente para perceber os sinais. Talvez o universo te mostre sinais sobre como o seu pedido pode se manifestar. Se você quer dinheiro, não fique esperando que um saco de dinheiro vai cair magicamente na sua cabeça. Não é assim que acontece. Talvez o universo te mostre algum caminho de gerar dinheiro, tendo um trabalho mais lucrativo, ou montando um negócio, ou recebendo uma oportunidade em uma área diferente. Esteja presente e fique atento aos sinais. Lembre-se que a lei da atração é uma cocriação. É metade você e metade o universo, como sócios. O universo vai fazer a parte dele, se você também fizer a sua parte. Não fique sentado no sofá esperando um saco de dinheiro cair na sua cabeça. E quando você atingir o seu resultado, não esqueça de voltar aqui no canal para contar a sua história. Recapitulando, é preciso respirar fundo, visualizar, sentir emoção e depois soltar e confiar no processo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido manifestar e escreva o que você decide manifestar na sua vida. Escreva, eu decido manifestar um carro novo, um apartamento, um emprego. Escreva qual é o seu objetivo. Esse exercício do vídeo de hoje é uma das técnicas que você pode aprender, mas o estudo da lei da atração é muito mais amplo do que isso. E eu falo de uma forma bem completa no treinamento Mestres do Universo. O que você acha da ideia de aprender a desprogramar a sua mente de tudo que você acredita ser real, como as suas crenças limitantes, auto-sabotagem, processos kármicos e de vitimização. E depois disso, reprogramar uma nova vida consciente do seu poder de cocriação. Mais do que isso, como seria se você pudesse programar a sua mente para trabalhar a seu favor na direção da conquista de todos os seus objetivos? Como isso seria? Bom, né? Chega de viver angustiado, sofrendo, se culpando, se achando injustiçado pela vida, pelas pessoas. Chega de deixar seus sonhos de lado, de trabalhar em um lugar que nos faz feliz, de viver em privações. Tudo isso é possível, mas nem todos estão dispostos a alcançar esse lugar. Sabe o que diferencia as pessoas comuns das pessoas de sucesso? As pessoas de sucesso simplesmente decidem. Elas não ficam paradas, vendo a vida passar, ou esperando que os outros façam alguma coisa por elas. A decisão está em suas mãos. O treinamento Mestres do Universo é baseado em anos de estudo, dedicação e esforço. Ali você vai ter acesso a mais completa e avançada metodologia de manifestação e cocriação de sonhos. E nesse momento você só precisa fazer uma coisa, que é dar o primeiro passo decidindo assistir ao treinamento. É muito simples. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. É impossível não ter resultados. Não existe a menor possibilidade de não funcionar para você. É só colocar em prática. Você terá em suas mãos a mais avançada e completa metodologia de transformação financeira, pessoal, mental e espiritual. E você tem sete dias para testar. Ele tem sete dias de garantia. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Eu estou te esperando. Eu também recomendo que você faça a maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo. Até.